Olá! Seja bem-vinda ao nosso canal Cabelos Curtinhos. Ficamos felizes em ter você aqui conosco. Você vai conhecer hoje, lindas transformações de cabelo feminino curto, inspiração para mulheres de 30, 40, 50 e mais 60 anos. O corte de cabelo 9, foi feito especialmente, para mulheres que amam cabelos curtinhos. Vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ficar sempre atualizada das melhores tendências do momento. O cabelo curto transmite muito bem a feminilidade da mulher e ao mesmo tempo sua atitude, autoridade e liderança. Seus cabelos falam muito sobre você, por isso, cada corte de cabelo foi pensado e inspirado na mulher decidida que deseja mudar seu visual com estilo. Os cabelos curtos refletem sensualidade, revelam personalidades e ao mesmo tempo são básicos e práticos. Representam também, força, beleza, feminilidade e liberdade, além de evidenciar sua identidade, seu estilo, seu humor, sendo simplesmente o símbolo do empoderamento feminino. O canal Cabelos Curtinhos vai compartilhar todos os dias os melhores cortes de cabelo curto feminino, dicas de cabelo e tendências para mulheres modernas e sofisticadas. Assim como você, nós também somos apaixonadas por cabelos curtos femininos. Todos os vídeos, são pensados e produzidos com muito carinho e dedicação, para todas as mulheres que amam cabelos curtos. Sabemos o quanto é difícil, mudar do cabelo longo para o cabelo curto. Não se preocupe, você está no lugar certo. Vamos te ajudar a tomar a melhor decisão no seu novo corte de cabelo. Cada mulher é única, por isso sempre vai ter um corte certo para você, respeitando suas medidas, proporções, gosto pessoal, estilo, vontades, expectativas. Tudo isso deve ser levado em consideração na hora da escolha do seu corte perfeito. Se você não está acostumado a usar cabelo curto, comece devagar, experimentando um corte mais curto do que o que você está acostumado a usar. Nesse momento é importante ter a ajuda de um profissional para que ele ou ela possa indicar o melhor corte para o seu tipo de cabelo. Dá uma olhadinha no cabelo 8. Ficou incrível! Acredito que você possa gostar, e quem sabe se inspirar nesse corte de cabelo também. Os cortes de cabelos apresentados aqui, vão do mais básico e prático ao mais elegante e sofisticado. O cabelo curto combina com todas as ocasiões sejam formais ou informais. Sair para passear, tomar um café com as amigas, ir ao baile de formatura ou até mesmo participar de uma reunião de negócios, não importa a ocasião, você sempre vai encontrar aqui um corte de cabelo curto que combine com sua personalidade. O canal Cabelos Curtinhos nasceu com a missão de levar para vocês as maiores e melhores tendências de cabelo curto feminino da atualidade, por isso, estamos nos tornando uma referência em cortes de cabelo curto aqui no YouTube. Qual corte de cabelo você mais gostou? O corte de cabelo 3, ou o cabelo 7? Comenta aí embaixo e aproveita para dizer de qual país e cidade você nos assiste. Seu comentário e sua sugestão são muito importantes para que possamos continuar trazendo os melhores conteúdos de todos os tipos de cabelo curto. Você pode entrar em contato com os cabeleireiros ou cabeleireiras através do Instagram fixado na descrição desse vídeo. Está gostando? Então você vai gostar também dos próximos vídeos que criamos para você com muito amor e carinho. Nos encontramos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho